Irmã! Oh meu Deus! Quem tá dando? Quem é essa pernoca dando? Quem é que anda? Quem é que anda igual um vira-lata? De ladinho! Ei, ei, ei! Agora não, não! Você vai descer? Então vai, mostra também como é que você desce. Como você já tá esperto. Mostra aí, mostra aí. Bora! Vamos, vamos deslizando o barrigão. É o barrigão. Movimento barrigão. Bora! Bora! Vai, continua! Vamos lá! Vamos lá! Vai, filha! Desce! Falta só um pouquinho. Isso! Bora! Bora! Vou parar pra mexer, ver o que tem aqui. Agora parou. Vai, desce, Harper. Desce! Desce! Não tem muita emoção. Vamos! Desce! Good job, girl! Que isso? Que isso? Que isso?